Música Tem uma relação muito grande com a oficina porque eu sou muito amigo do João Igaxira e a gente até gravou um disco ele tem aquela... eu fiz um alguns shows com a orquestra a base de cordas do João e eu conheci a Bel que toca violino na orquestra e ela me falou eu preciso te mostrar uma coisa aí uma vez eu vim aqui eu morei aqui, depois eu fui morar em São Paulo mas eu sempre vim trabalhar aqui eu vim trabalhar num negócio de Pequeno Príncipe eu acho que esteve aí e ela me chamou para ver o ensaio do Brasileirinho e eles cantaram o Juvenar eu fiquei muito emocionado eu falei, cara, preciso cantar com essas crianças e ela ficou, cara, mas faz muito tempo faz uns oito anos assim ela falou, cara, um dia vai rolar e aí rolou esse ano, rolou e a gente... e a homenagem para o Noel, né, cara que eu amo o Noel essa música que eu canto é futurismo dessa última música aí, meu a letra dessa música tem muito a pó e aí eu vim, cara vim, eles cantaram minhas músicas comigo e, puta, é muita emoção, né o molecado é muito legal, cara criança é foda criança é muito mais legal que a gente, cara é muito mais legal que a gente muito, muito mais é muito emocionante, né, cara primeiro que, assim, o Noel Rosa é um gênio, né e depois, assim, eu fiz a trilha sonora do Castelo Ratmira eu fiz a trilha sonora do Show da Luna que tá bombando agora aí eu tenho uma conexão com criança muito forte, assim eu tenho... eu acho que criança é um bicho muito... é um bicho, não, é um ser humano muito evoluído, assim eu acho que a gente estraga as crianças as crianças, elas são os pais são filhos dos filhos, entendeu e os filhos são pais dos pais então a gente tem que tomar muito cuidado na criação eu tenho três filhos, né e o meu pai me... desde que eu nasci falava assim a vida é sua, estraga e é como quiser então eu acho que essa minha ligação com o infantil não o infantil bobo mas com o infantil lúdico que todo mundo tem até o velhinho tem todo mundo tem, você deve ter mesmo o João Gordo do Rastro Temporal tem o lúdico então é isso que eu acho bonito e eu acho que criança a gente não pode tratar que nem bobo, sabe tati-bitati, que... não a gente tem que falar coisas profundas porque as coisas profundas vêm deles, na verdade eles é que ensinam as profundezas pra gente as profundezas da lindeza não as profundezas da sombra, né e eu acho que... é... nas adversidades é que se... é que se criam coisas belas, né porque se não existisse tristeza só ia ter alegria e depois de certo tempo ia ficar uma porcaria, né por exemplo a oficina mesmo aqui de Curitiba é uma coisa importantíssima há dois anos atrás não teve né e você vê puta, foi choque todo mundo ficou muito puto, muito triste e hoje é uma das... hoje eu vim pra uma organização que eu já vi em outras aqui, tá muito boa a organização dessa vez então são uma diversidades que a gente tem então assim, a criançada cantar, a gente fazer música a gente fazer teatro, a gente fazer cinema mesmo que acabe a cancinha agora que esse país a gente não sabe pra onde tá indo a gente tem que pegar uma mesa e fazer hamlet pra avó na cozinha é isso que a gente vai fazer, entendeu? se não matarem a gente a gente vai fazer arte, cara e é isso que eu vou fazer eu vou fazer arte o tempo inteiro né, eu nasci pra ser artista, né o Jacques II do Panteiro falava o advogado nasceu pra advogar o médico nasceu pra operar eu nasci pra cantar, eu sou cantador na rua dor Macro não vem corpo mas eu souxa kanico brano Macro Dr. Chaos está tocando, está fazendo show e a gente é uma banda tão antiga que tudo que a gente faz hoje é novo para as pessoas porque é muito velho é uma dicotomia, mas é verdade e eu e o Maurício, a gente tem uma alquimia no palco, você já viu o show da gente a gente tem uma alquimia no palco que é tipo é um sexo é uma química perfeita no palco então, a gente acha que a gente não vai gravar mais nada porque a gente tem tanta coisa e sempre que a gente toca uma coisa que já é antiga a gente recicla na hora a gente vai gravar um dia mas a gente não sabe quando e não sabemos nem se vamos e continuamos fazendo shows maravilhosos dia 30, quem estiver em São Paulo vai ter show lá o Karnak fez uma ópera rock que estreou ano passado uma ópera rock que se chama Do Rei Nicodemos que a gente vai gravar também agora em fevereiro o disco que vai lançar no Spotify que fala sobre um rei que inventa coisas que ainda não existiram que não existem ele é tão poderoso que ele inventa coisas que vão existir ainda no futuro e aí tem o cara que quer roubar ele tem o Karnak tem o meu trabalho solo que eu vou me dar que é um trabalho sério que eu fiz demorei 11 anos para fazer não sei se você ouviu já ouvi no Spotify que é um trabalho que fala sobre as águas que eu fiz em 15 países estou preparando o show do fogo para 2020 daqui a um ano e depois vai ter o da terra daqui a 2004, 2006 o do ar e se eu não morrer tem bastante trabalho para fazer e faço teatro tem esse Lovebox que é uma família russa que eu já fiz aqui em Curitiba a gente vai fazer a versão nova eu estou lavando, passando e cozinhando cara, caiu, estou fazendo trilha de cinema vamos embora estou nessa não pode parar não tá frio aqui tá muito poluído eu estou triste eu estou morrecido eu morei aqui eu fui casado com a Melina Molasani que é uma super profissionista uma super cantora uma super musicista que é uma grande amiga minha e eu tive e pelo amor eu vim morar aqui e eu já tinha vindo bastante para Curitiba com mulheres negras mas eu vim morar aí eu comecei a ver, cara as coisas que eu não gostava que eu não gostava da galera dirigindo eu não gostava das pessoas da comunicação entre as pessoas e eu fui não gostando mas eu fui tentando entender e aí eu fui conhecendo amigos eu conheci o Valderval que é um técnico de som aí eu conheci o Vitor Sabag que é iluminador que está comigo até hoje o Vitor Sabag que mora em Curitiba eu vou para o Japão ele vai comigo fazer luz cara porque é um moleque maravilhoso conheci o Ari Jordani eu conheci um monte de músico um monte de gente aprendi a amar Curitiba aprendi a amar alimentar aqui artisticamente é um lugar muito interessante e eu como vocês com farinha eu saco já comecei brincando lá fui brincar e aí vocês estão gostando e aí eu vou já enfiando de louco todo mundo então já começa já vai embora a minha relação com Curitiba é muito bonita muito bonita é assim quer ver as pessoas elas têm a é normal no ser humano você não olhar para a sua sombra o que quer dizer isso? quando você tem algum problema você deixa ele no escuridão para você não ver ele e a coisa mais linda da gente que eu acho que eu estou aprendendo mais velho é que é legal você ver as suas as suas coisas ruins e trazer elas para você entender elas e talvez burilar elas e elas se transformarem em coisas boas essa coisa de Curitiba é um negócio de ah aprendi a gostar isso com arte com amor com música com tudo e aí e aí Obrigado.